Naquela tarde de domingo, Diana do Castelo festejou os seus 171 anos como cidade. O Teatro Sá de Miranda, uma verdadeira joia do município vianense, acolheu a festa. Cheio de vianenses que saíram de casa para aplaudir conterrâneos que seriam nessa tarde, distinguidos pela Câmara Municipal, numa decisão unânime do Executivo, constituído por nove elementos. O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, não escondeu a sua satisfação depois da cerimónia de comemoração do aniversário da cidade. Hoje é um dia particularmente feliz, não só por ser o aniversário da cidade, o centésimo, setuagésimo primeiro, mas acima de tudo porque temos a oportunidade nesta cerimónia, nesta São Soleno, de homenagear personalidades e instituições de Viana do Castelo. E homenageamos pessoas que estão no nosso país, que estão na nossa cidade, mas que também estão pelo mundo. E aquilo que nos dá mais orgulho é de vermos todos os anos, e este ano particularmente, que temos personalidades de enorme prestígio em todas as áreas de atividades, na ciência, na educação, na medicina, nas artes, no desporto, com empresários, enfim, uma variedade enorme. E penso que hoje ficou bem marcado que estas pessoas, estes homens e estas mulheres, têm ajudado a construir a cidade de Viana do Castelo. São, de facto, como eu costumo dizer, são os grandes ativos da nossa cidade. E sobre eles têm promovido Viana do Castelo em torno do mundo. Manuel da Costa, presidente da MDC Media Group, natural de Castelo do Neiva, a maior freguesia de Viana do Castelo, foi um dos agraciados com o título de cidadão de honra da cidade. E José Maria Costa, presidente da Câmara, de uma forma muito resumida, explicou porquê. São pessoas que no seu dia a dia contribuem para que a nossa língua e a nossa cultura sejam também conhecidas. Temos o caso do Manuel da Costa, que é um homem com uma história de vida fantástica. Eu diria que o Manuel da Costa daria um, digamos, um script para um filme. Saiu daqui com 14 anos, praticamente, enfim, sem conhecer ninguém, para um espaço desconhecido. E hoje é um grande empresário, um homem que se fez por si mesmo, mas, acima de tudo, que não perdeu este sentido da ligação à sua terra e o sentido da solidariedade. Com as inúmeras obras que tem feito, com a visão que tem, eu diria que é, de facto, um dos empreendedores da qual nós temos enorme orgulho. Acho que é também nosso dever, enquanto responsáveis políticos, de valorizar estes exemplos de vida. O caso do Manuel da Costa é um caso paradigmático. Manuel da Costa, pelos notáveis serviços de cidadania e relevantes serviços na diáspora, enquanto empresário, promotor da língua e cultura portuguesa. Entrega o galardão à Presidente da Assembleia Municipal, a Dra. Flora Silva. Aplausos Manuel da Costa, que esteve presente na cerimónia, acompanhado pela sua esposa, Cristina da Costa, ao longo da sua vida já tem sido reconhecido ao mais alto nível, desde logo pelo Estado português, com a atribuição da comenda da Ordem de Mérito, quer pela sua intensa e bem-sucedida vida profissional, quer pelo seu lado profundamente humanista e benemérito. No entanto, a nossa reportagem confessou com alguma emoção que este título de cidadão de honra do seu município natal tem um sabor especial. Claro que tem, um dos pensamentos que eu tenho quando estava sentado à espera eram memórias de, claro, quando era criança. Daqui a duas semanas, faz 49 anos que eu perdi a minha identidade, a minha terra, que foi obrigada a abandonar este país e, claramente, perdi a cidadania portuguesa, porque naquele tempo não se podiam ter as duas. E, de uma certa forma, estava a relembrar da estranheza que senti quando cheguei ao Canadá, senti-me abandonado e senti-me muito zangado com este país por me ter, de uma forma ou de outra, não me ter protegido e não insistir que eu ficasse cá por causa que não haviam realmente condições para eu ficar cá. E, então, pensando nisso, estive muito tempo no Canadá que realmente perdi um pouco de contacto com a minha terra e com esta cidade, esta cidade em que eu, todas as semanas, eu e a minha mãe vínhamos com um cesto de batatas ou de verdura para vender na feira, a andar a pé 8 quilómetros. E eram essas memórias de 14 anos que cá vivi, que me vieram à mente quando estava ali sentado. Depois, quando anunciaram o meu nome e eu fui lá acima, foi como que ganhasse outra vez a identidade vianense. Eu acho que o círculo foi completo e, realmente, é um reconhecimento que, ao fim e ao cabo, nós que recebemos muitas vezes estas coisas não reconhecemos o que fazemos, são sempre outros que reconhecem, porque nós próprios realmente sentimos que é uma obrigação o que a gente faz. Mas senti que o círculo que se completou depois de 49 anos fora deste país e que fiquei vianense outra vez e que o coração de Viana entrou de fresco dentro da minha mente e do meu coração. Eu nunca abandonei o Castelo do Naiva porque as memórias da nossa terra uma pessoa nunca perde. Eu acho que aqueles que abandonam e perdem a memória são muito mais pobres, porque fazem parte de quem nós somos e da nossa cultura. E, claramente, sempre quis ver a minha freguesia um pouco mais modernizada, um pouco com certas coisas que avançassem de uma melhor forma. E eu sempre pensei que poderia fazer parte disso. Mas houveram muitos anos que realmente não participei, mas quando houve as oportunidades de o fazer, sempre o fiz. E, claramente, eu em Castelo do Naiva e disse sempre o Manuel da Leontina, é quem eu sou e, por isso, isso nunca foge da nossa mente, faz parte da nossa personalidade e de quem nós somos na freguesia ou na terra onde nascemos. E eu, então, estou muito grato que eles fizessem isso. Estou grato à freguesia de Castelo do Naiva, além que eles podem aprender um pouco com estas coisas e reconhecer certos cidadãos que estão no estrangeiro, que muito têm feito para enaltecer, e não estou a falar de mim, para enaltecer a freguesia. E muitas vezes não são reconhecidos e não compreendem que é isso que desenvolve uma freguesia, que enaltece uma freguesia, reconhecer aqueles que realmente fazem uma diferença para manter as tradições e a cultura, seja lá onde for. E eu acho que todas as freguesias, todas as cidades, de uma pequena maneira, deviam reconhecer aqueles que realmente contribuem. De certa maneira, hoje também, aqui nesta cerimónia, o Sr. Presidente da Câmara reconheceu todos os que na diáspora não esquecem o Conselho de Viana. Mas, Manuel, pode dizer-se e resumir-se isto como valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena porque, olhando para aqueles que também foram honrados hoje, e aquilo que eles fazem, e aquilo que realmente eles contribuem para o engrandecimento da cidade e para a cultura, uma pessoa não se sente como esteja numa ilha, sente-se que esteja num mundo que está todo a trabalhar para engrandecer e enaltecer a nossa cultura. E nós que estamos fora, principalmente, eu acho que trabalhámos ainda mais do que aqueles que realmente vivem em Portugal para que a nossa cultura não morra. E é uma prioridade nossa, que não queremos que as coisas desapareçam. Parabéns, Manuel da Costa. Muito obrigado e obrigado a vocês por virem cá hoje. E obrigado à cidade de Viana do Castelo e Castelo de Neve. E obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto